De uns dias pra cá, eu passei a ser bombardeado por notícias a respeito de um dos programas mais nojentos da história da TV brasileira. Nesse vídeo aqui, eu não vou falar a respeito da atual edição do Big Brother. O papo aqui é muito mais sério. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso papo, porque eu quero dizer a você que você pode brindar a entrada em um novo ano, né? 2022 maravilhoso, não apenas nos primeiros dias de janeiro, mas durante todo o mês de janeiro. E até mesmo nos meses subsequentes. Porque você vai estar brindando com a cachaça única, que é a cachaça mais espetacular que eu bebi até hoje. É daqueles tipos de bebidas que você bebe e não passa mal no dia seguinte. Você pode adquirir esse Nectar, vamos dizer assim, com um incrível desconto aqui no nosso canal. Basta que você clique no link abaixo, preeixa o cupom de desconto com registrado em dica tudo junto. E na hora de finalizar a compra, você vai adquirir a cachaça única com 20% de desconto. É uma bebida de altíssimo nível, envelhecida em quatro barris de madeiras selecionadas. Inclusive, uma delas é o Carvalho do TNC, que é usado no envelhecimento do Bourbon, que eu deixei de tomar para substituir pela cachaça, tá bom? Então, é uma maneira de você brindar um novo ano, um ano de transformação, um ano de muita saúde, alegrias e dinheiro para vocês, tá bom? É o que eu desejo e eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, em todas as minhas redes sociais e em qualquer lugar, qualquer site, qualquer lugar que eu vou da internet, há links e comentários a respeito desse troço chamado Big Brother Brasil. Eu tenho que desviar disso o tempo inteiro. Antes, você não vai se desviar de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você sabe muito bem como faz. Você também não vai se desviar de visitar a nossa loja, que tem umas camisetas muito legais, como dessa banda incrível, que é a história da música brasileira. Mas eu tento desviar disso, ou melhor, eu tento não. Eu desvio disso o tempo inteiro. Isso sem contar um monte de gente que fica pedindo a minha opinião a respeito de uma tal de Nayara Zevedo, que se diz cantora. E que, a julgar por essa invasão de informações a respeito dessa porcaria que a gente recebe, aparentemente essa tal de Nayara, ela vai ser a nova Carol Conká. Vai ser a Carol Conká da vez. Porque, assim, ela tem uma rejeição. O programa nem começou, cara, e ela já tá com uma rejeição absurda. Nos primeiros dias dessa porcaria aí. Obviamente que eu não vou comentar nada a respeito dessa edição do programa. E muito menos das outras, porque isso é coisa pra débil mental. O que eu pretendo nesse vídeo é mostrar a você, meu amigo e minha amiga, pra você ficar atento a respeito do que leva alguém que tem uma carreira musical, no cinema, no teatro, na TV, onde quer que seja. O que é que leva uma pessoa que já tem uma carreira a aceitar o convite e se tornar cúmplice dessa porcaria? Eu também fiquei sabendo, e não tem como não saber, tamanho o bombardeio de informações, que o ator Douglas Silva, conhecido pelo personagem Dadinho, personagem sensacional, Dadinho na fase da infância, né? Que ele fez naquele filme que é maravilhoso, que é o Cidade de Deus. Eu fiquei sabendo, cara, que o Douglas Silva, ele tá num tal de camarote dentro do programa. E ele declarou, acho que antes da entrada do programa, sei lá, que ele é casado há 13 anos, com duas filhas, e que as decisões que ele toma, sempre ele tá pensando na família, e que justamente por isso ele aceitou o convite pra participar do Big Brother. Coitado dele e coitada da família. Isso dá a real medida de como a cultura aqui no Brasil é tratada. A cultura é tratada como se fosse aqueles vermes que costumam aparecer nas lixeiras, sabe? Porque o Douglas fez um dos papéis mais incríveis da história do cinema, dentro de um filme que é uma obra-prima dentro da história do cinema brasileiro. O Douglas demonstrou um talento indiscutível, e mais de 20 anos depois, ele meio que confessou que foi obrigado a aceitar o convite pro Big Brother. Como é que a gente consegue explicar a falta de oportunidades escancaradas para o Douglas, mesmo depois daquela estupenda atuação dele no filme? Gerenciamento errado de carreira? Racismo? Alguma história de bastidores que ninguém conhece e que fez com que a carreira dele não deslanchasse? Eu não sei a resposta disso. Quanta gente talentosa não está por aí rezando por um convite do Big Brother para tentar sair do ostracismo, sair do anonimato e driblar dificuldade financeiro? Mesmo que isso cause o derretimento da reputação. Cara, isso é muito triste. O mais incrível é que esses artistas não percebem ou fingem ignorar, que é ainda pior, o quanto é ruim participar eu prefiro usar o termo ser cúmplice desse troço. Eles ignoram ou fingem ignorar que isso é péssimo. até mesmo para quem já é bem conhecido. Porque participar desse programa é aceitar um desnudamento pessoal que beira o surreal. Peguem os casos do Fiuk e daquela tal de Manu Gavassi. ambos já eram flopados como artistas antes de entrar do programa. E eles saíram de lá ainda mais flopados e com um gosto de fracasso na boca. E não só na boca, na alma. veja o que aconteceu com o Projota e com a própria Carol Conká que viram as suas carreiras simplesmente derreterem enquanto ainda estavam dentro do programa. Antes mesmo de ambos serem eliminados com votações recordes de rejeição. Como o caso da Carol Conká. era uma coisa vergonhosa. Além da queda significativa dos seus números nas redes sociais essa turma perdeu contratos projetos já finalizados foram cancelados não teve execução dos projetos nada caiu tudo nem nem o Projota nem a Carol Conká eles entenderam que o público burraldo que assiste essa porcaria só enxerga mocinhos e bandidos mocinhas e anjos e demônios é assim que esse público burraldo assiste e entende esse programa o Projota mesmo declarou que ele perdeu amizades perdeu fãs perdeu prestígio e boa parte do alicerce artístico que ele demorou 20 anos para construir e pior ele declarou que se não fosse pela esposa e pela filha ele não estaria vivo hoje olha a gravidade dessa dessa confissão e se você meu amigo e minha amiga acredita que é preciso de tal visibilidade para mostrar que você tem algum talento saiba que usar o BBB para isso é um demérito até mesmo gente que se auto-intitula influencer influencer de rede social até mesmo essa gente é tão burra tão burra que acredita que se tornar uma uma celebridade conhecida na TV aberta vai potencializar os seus negócios cara isso é uma burrice transamazônica pior ainda é que existe uma parte da imprensa formada em sua minoria graças a Deus para os profissionais que não fazem questão nenhuma de esconder a cretinice como traço das suas personalidades doentias ainda tem esse tipo de gente seguindo ordens de editores que por sua vez seguem ordens das chefias para buscar audiência do retardamento mental coletivo do público que assiste essa porcaria é uma cadeia de comando totalmente e propositalmente emburrecedora que visa também alegrar gente que leva uma vida medíocre oferecendo exemplos de tortura física e psicológica de pseudoartistas e o público pensa o seguinte está vendo não só sou eu que levo uma vida ridícula uma vida medíocre gente famosa também se dá mal e eu dou muita risada disso é assim que a coisa funciona ninguém nunca vai ver nomes com um mínimo de respeitabilidade dentro do cenário cultural brasileiro fazendo parte desse troço sabe por quê? porque todo mundo sabe a queimação de filme que é ser visto e considerado e conhecido como ex-BBB ou ex-fazenda pelo resto da vida salvo raríssimas exceções ninguém escapou dessa dessa chaga desse câncer marcado na testa salvo raríssimas exceções ninguém escapou escapa ou vai escapar disso pois é meu amigo minha amiga essa foi a minha opinião não a respeito dessa edição do Big Brother mas do que representa você participar dessa porcaria aqui embaixo nos comentários coloca a sua opinião a respeito disso e também não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal você já sabe muito bem como faz e não esqueça de visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais com uma camiseta dessa banda maravilhosa tá bom a gente volta a se encontrar em breve aqui com outro vídeo um abraço saúde pra você pra sua família e pros seus amigos e se alguém quiser assistir esse programa puxa o fio da tomada não deixa assistir não